O Ministério Público Federal realiza até amanhã audiência pública para discutir a situação jurídica dos haitianos em solo brasileiro. Participam do evento representantes dos três poderes estaduais, do Ministério das Relações Exteriores, Procuradores Regionais do Cidadão no Acre, Amazonas e Rondônia. Roneu Luiz está no Acre há pouco tempo. Aguarda em Brasileia o processo de permanência no Brasil ser concluído. Ele ainda não conseguiu trabalho, mas acredita que a situação vai melhorar. O objetivo dele é legalizar sua situação no país e trazer em seguida a família que ficou no Haiti. Esperamos que haja uma melhoria, a melhoria na parte do federal, porque o processo do federal está um pouco lento. Roneu é um dos 20 haitianos que vieram de Brasileia para também participar da audiência pública promovida pelo Ministério Público. Federal no Acre. Mesmo com o contraste de preocupação, de um lado eles, os haitianos com os postos de trabalho e de outro os poderes públicos com os conflitos sociais e a condição legal no Brasil, a proposta da reunião, segundo o procurador Ricardo Gralha, é principalmente tratar da situação jurídica e humanitária dos haitianos no país. Essa atenção a ser dada aos imigrantes no Brasil precisa ser estabelecida através de políticas públicas claras e precisas. Com o estabelecimento de políticas públicas efetivas nós evitamos todo o sofrimento decorrente da situação de legalização e criminalização que se faz com o imigrante. O deputado Walter Prado, representante da Comissão de Direitos Humanos da ALEAC, também participa da audiência. Os deputados já realizaram um evento parecido em Brasileia, hoje celeiro dos haitianos no Acre. E os frutos, segundo ele, começam a aparecer. Já estamos recebendo a notícia que já há um juízo formado. Eles vão receber vistos permanentes, vão poder ficar no Brasil e no Acre pelo período de nove anos e principalmente porque vão ter oportunidade de trabalho e ajudar suas famílias. Atualmente mil haitianos estão abrigados no Brasil. O Acre absorve um terço desse número. A preocupação da imigração brasileira é com o tráfico de pessoas. Porque mesmo com a embaixada brasileira instalada em Porto Príncipe, capital do Haiti, oferecendo o visto para a permanência no Brasil, muitos preferem o caminho mais curto, através de coiotes. Nossa preocupação como Ministério das Relações Exteriores é que não haja ingresso de haitianos ou de qualquer cidadão estrangeiro no território nacional sem o cumprimento das formalidades previstas na legislação brasileira e sem que haja recurso a métodos que contrariem a legislação e as normas internas. Legenda Adriana Zanotto